Boa noite galera, surgiu uma dúvida, pastor alemão preto e pastor belga são o mesmo cachorro, afinal existe diferença ou simplesmente as palavras é que diferem um animal, então esse vídeo basicamente é para ver onde a gente encontra esse resultado e se realmente são ou não a mesma coisa, pastor alemão preto e pastor belga são o mesmo cachorro ou não são? Eu estou aqui com a página do Google aberta e vamos procurar aqui então diferença, vamos escrever assim, entre pastor alemão preto, já tem aqui inclusive ele está me sugerindo a diferença entre pastor alemão preto e pastor belga, vamos clicar aqui para ver a primeira página que aparece, primeiro no resultado aqui, pastor alemão preto e pastor belga, veja a diferença, então vamos ver a diferença entre os dois cães, é uma dúvida que surgiu sorrisosnaweb.com, é o site de referência que está nos passando aqui a diferença, vamos descobrir nele aqui, vamos juntos então ler, pastor alemão preto e pastor belga, veja a diferença, a grande maioria das pessoas confunde as duas raças e acham que são a mesma, apesar de serem parecidos são apenas primos, legal aqui, que dá para ver aqui que tem dois cães diferentes, a pelagem, a pelagem, o focinho, a cara aqui são completamente diferentes, muitos confundem o pastor alemão preto com o pastor belga, os dois são excelentes mas são diferentes, para você entender a diferença veja as imagens abaixo, vamos dar uma olhada nas imagens, pastor alemão preto, a gente já conhece, muita gente já viu, origem alemanha, aptidões particulares, cães de companhia, guia de guarda e defesa, média de vida 10 anos, tamanho do macho 60 a 65 centímetros aproximadamente, peso do macho entre 30 e 34 quilos, tamanho da fêmea 55 a 60 aproximadamente, a fêmea em geral é menor do que o macho, peso da fêmea também é um peso menor, padrão FCI, número 166 grupo 1, e aqui o pastor belga, pastor belga granandel, mas é perceptível que eles são animais diferentes, completamente diferentes, a gente vê aqui as orelhas, o focinho, a cara e a pelagem são completamente diferentes de um para o outro, pastor belga, e aqui o pastor alemão preto, vamos concluir aqui, aqui também tem os dados oficiais, origem na Bélgica e já o pastor alemão preto origem na Alemanha, então são países próximos, as aptidões particulares, cães de companhia de salvamento e montanha de guarda e cão polícia, eles têm aptidões parecidas também, tamanho do macho, aqui você tem a referência, peso, tamanho da fêmea, peso da fêmea e padrão FCI número 15 grupo 1, infelizmente muitos aproveitam da semelhança quando eles ainda são filhotes para comercializarem filhotes de pastor alemão preto por pastor belga, é verdade isso é bem comum né, as pessoas oferecem pastor belga para serem vendidos, comercializados e então eles não são né, são pastor alemão, alemães pretos né, é isso que deu para entender, até porque aqui em cima, nas imagens, vamos botar essa imagem que fica melhor para a gente ver ó, os dois cães eles são diferentes, parecidos, mas são diferentes, a pelagem, orelha, focinho, apesar que um pastor alemão é sempre um pastor alemão, vamos continuar lendo aqui, para você ter certeza que está adquirindo pastor alemão, pastora que realmente quer, peça para ver os pais dos filhotes, é verdade, isso aí é uma dica muito legal, e isso serve para qualquer raça na verdade né, se você quer ter certeza, pede para conhecer os pais dos filhotes né, quem é o pai, quem é a mãe né, você já vai ter uma ideia de se realmente são cães de verdade, de raça né, originais ou não, se são mestiços ou cruzados, assim não haverá erro nem frustração mais tarde, verdade, muita gente se frustra dizendo que comprou pastor belga e na verdade comprou pastor alemão preto, e repito né, os dois são muito bons e como todo pastor que se preza são muito inteligentes, verdade, o pastor alemão é um cachorro muito inteligente, talvez um dos únicos que consiga assimilar e obedecer quase todos os comandos né, possíveis de serem ensinados, claro que cada indivíduo da espécie responde de uma forma e aí nós temos a genética etc, outros dois fatores são marcantes no pastor belga, focinho mais curto que o pastor normal, orelhas bem pequenas, menores que os outros pastores, verdade, vamos voltar aqui ó, a gente volta aqui para essas duas imagens, e a gente consegue ver que as orelhas são nítidas né, uma diferença enorme e a pelagem é uma diferença enorme também, já no focinho me parece uma coisa parecida, enfim né, são parecidos, aqui o focinho mais curto que o pastor normal, orelhas bem pequenas, menores que os outros pastores, durante muitos anos tem se observado no Brasil uma confusão enorme que se refere as duas raças e distintas, através das fotos acima é muito fácil entender a diferença, verdade, é muito fácil a gente perceber a diferença, principalmente na pelagem né, pelagem e orelhas são completamente diferentes um do outro, sobre a psicologia desses indivíduos, os dois tem a mesma performance, são cães muito inteligentes, como é um fato conhecido dos indivíduos da família dos pastores, é verdade isso aí, os pastores alemães tem uma inteligência assim fora do comum, o pastor alemão independentemente de qual linhagem seja, é uma das raças que consegue executar a maior parte dos comandos que podem ser ensinados, muitos falarão que isso depende, é uma verdade, pois os cães tem inteligência diferente e isso não quer dizer que outras raças ou mesmo os conhecidos de vira-lata não tenham uma boa inteligência, tratando-se dos pastores de uma forma ampla, o assunto em questão, são cães muito inteligentes e que se consegue obter uma disciplina quase perfeita, assim como todos os cães são verdadeiros companheiros e certamente amigos para toda hora, para toda a vida. Então na verdade a gente conseguiu observar e ver né, principalmente as diferenças nos dois pastores, cães no pastor alemão preto e no pastor belga e inclusive para quem ainda continua achando que são a mesma coisa, nós temos a referência do padrão FCI né, que é uma organização internacional que distingue as raças e os grupos né, dos cães aqui ó, padrão FCI número 15 do pastor belga e padrão FCI número 166 do pastor alemão preto. Então tá aí, tiramos uma dúvida, descobrimos mais uma coisa e principalmente, sabemos agora que pastor alemão preto e pastor belga são primos, mas são cães de raças diferentes. É isso aí galera, valeu, um abraço.